A Universidade Sénior Contemporânea Aprender muito, conviver sempre, conhecer mais em família. Aprender muito, conviver sempre, conhecer mais em família. O Diretor Pedagógico da Universidade, Filipe dos Santos. Bom dia, Artur. Bom dia, bom dia. Parabéns pelos quatro anos de assistência da Universidade. Muito obrigado. Vamos falar rapidamente, e antes de irmos à aula de informática, das atividades que vão existir durante este mês de maio, o mês do aniversário. A primeira atividade da Universidade Sénior já decorreu. Foi visita ao Museu da Vista Alegre e ao Museu Santa Joana Princesa, em Aveiro. A segunda está a decorrer neste momento, já que a vinda da equipa de reportagem da Praça da Alegria foi a segunda iniciativa do plano de iniciativas do quarto ano, do quarto aniversário, peço desculpa, da Universidade Sénior. Sei que vão à Madeira? Sim, sim, vamos à Madeira. Vamos ser, se Deus quiser, recebidos pelo Presidente do Governo Regional, o Dr. Alberto João Jardim. E ainda temos mais duas iniciativas, que é a ida à Boteca Almante da Carrete e a última, que é mais emblemática, que é a abenço da bandeira da Universidade pelo Parque Domial, o Frei Carlos Lima Rosa. Muito bem. Para além destas iniciativas, vamos agora falar das aulas, porque o Arthur, para além de ser diretor pedagógico, é professor também de informática. Exatamente, exatamente. Esta disciplina tem muita aderência, já percebi que tem muitas pessoas a virem aqui. Exatamente. A Universidade Sénior dividiu, digamos assim, as novas tecnologias em duas disciplinas, informática e internet. E nessas duas disciplinas, nessas que estão divididas em várias turmas, temos cerca de 111 alunos inscritos só em informática e só em internet. Estas inscrições são feitas no início do ano? Presumo que tem muitas pessoas a querer se inscrever nesta universidade. Habitualmente nós temos três fases de inscrição. A primeira começa agora, a partir de maio, a segunda é em setembro e a terceira é em fevereiro. Mas nós sabemos que há sempre pessoas interessadas e que ficam a conhecer a Universidade Sénior Contemporânea ao longo do ano, então nós permitimos que as pessoas possam vir ao longo do ano para se inscreverem, porque nós não fechamos a porta a ninguém. Muito bem, estamos com muito pouco tempo. É importante dar também aqui a parte da aula de pintura, mas eu tenho que fazer aqui uma coisa fabulosa que eu acho... Oh, Dinis, desculpa lá. Reparem bem, o passado, não é? E o futuro. Aqui está uma bela mostra do que é o passado e o futuro. Vou falar primeiro também rapidamente com esta senhora daqui da aula de informática. Teve a aula de ginástica e agora uma linha de informática. Bom dia. Bom dia. E que tal? Como é que se sente depois da aula de ginástica? Está pronta para aprender mais uma coisa em informática? Estou, estou pronta. Não quero pensar, mas estou. Ok. Vamos rapidamente aqui para a aula de pintura. Vou falar com a professora Cristiane. Bom dia. Bom dia. Professora, tem aqui dois tipos de trabalhos com os alunos. Nós estamos a falar deste de pintura e tem mais outro, não é? Que está aqui à minha esquerda. Vamos já passar. Sim. Houve alunos que entraram mais tarde. Então, nós de início começamos a trabalhar com o desenho. E estes que entraram mais tarde começaram outra vez com isso mesmo, com o desenho. Depois passamos para a pintura. E é aqui que chega este trabalho que está aqui à minha esquerda. Vou pedir para dar a volta. O espaço é pouco, mas... Temos um modelo e o aluno neste momento está a trabalhar com o carvão e é o que sei. E como é que se sente a trabalhar com esta malta mais jovem? Eu gosto bastante porque eles são animados nas aulas. Apesar de... Também aprende muito, provavelmente. Aprende algumas coisas, claro que sim. Vamos aprendendo uns com os outros. Ok. Então, é bom. Eu gosto. Ficamos assim com... Muito obrigado. Ficamos assim com uma mostra do que é a aula de pintura e a aula de informática. Jorge, daqui a pouco na minha terceira intervenção temos uma surpresa reservada para ti e para todos os espectadores da Praça da Alegria. Até já. Aguardamos. Não pergunto pelas surpresas, senão depois perdo o impacto. Está a esconder-nos uma surpresa. Só assim é que se pode avaliar como tal. E eu estou... Aliás, estamos todos ansiosos por saber exatamente que manigância será essa, Francisco. Ai, também estou. Olha, Jorge, tem sido uma manhã fantástica aqui na Universidade Sénior Contemporânea do Porto. A vossa surpresa, neste caso, vai ser daqui a pouco, mas rapidamente vou falar aqui com o decano desta universidade, o Sr. Profírio Mendes da Silva. Muito bom dia. Viva, como está? Sr. Profírio, o saber não ocupa lugar, nem tempo. Evidentemente. E a prova disso é a minha presença aqui. Tem sido, de facto, uma manhã muito agradável. Quais foram as disciplinas que o Sr. Profírio escolheu agora, quando entrou para a universidade? E há quanto tempo entrou para a universidade? Eu sou praticamente um sénior fundador, depois do nosso professor. E quais são as disciplinas que escolheu? Olhe, são lendas e provérbios, o Porto e os seus monumentos, a inteligência emocional e, como extra, o coro. O coro, é isso mesmo, é a grande surpresa. Mas antes de revelarmos o coro, diga-me só uma coisa, nas lendas e provérbios, ensina mais ao professor do que o professor o ensina. Ele que o diga, mas às vezes acontece isso. Até já, Sr. Profírio. Entretanto, para finalizar rapidamente aqui com a Marta, Marta, foi uma manhã muito bem passada, vamos agora promover um bocadinho a universidade, sei que vocês vão abrir as vossas matrículas ainda este mês. Sim, já estamos a abrir as nossas matrículas, quer a renovação para os alunos, quer as matrículas pela primeira vez. Por isso, quem chega nesta altura, não é, convém apressarem-se por causa das vagas. O local, mais uma vez, para referir aqui nas instalações dos frades de Capuchinhos, aqui em Paranhos, apareçam por aqui porque, de facto, vale a pena. Muito obrigado, Marta. Obrigado eu, obrigada. E agora sim, Jorge, vamos à surpresa. A surpresa está reservada para ti e para todos os espectadores de Praça da Alegria. Sr. Maestro, faz favor. Oh, com os sinos na flor da igreja, águas da minha alegria pelo chão, na nossa aldeia que Deus a proteja, para passar a procissão. Mesmo na frente, no chão, para um passo, de fadas novas, veio o sol e o sol. E é assim que terminamos esta terceira intervenção. Universidade Sénior Contemporânea do Porto. Aprender muito, conviver sempre, conhecer mais e em família. Jorge, até amanhã, com muita música e muito amor. Tchau. Um abraço, Francisco. Um abraço forte para ti. Com esse cortês em Moema, damos... E aí E aí E aí Se inscreva no canal.